Dia 18 de novembro, mais especificamente, segunda-feira que vem, vai reabrir os cofres da Agito, beleza? Vamos recapitular aqui. Semanas atrás, a Agito lançou o seu produto de restaking, ok? E quando ela lançou esse produto, tem ali o cofre global, vamos dizer assim, para que todos entendam. Eu tenho o cofre global da Agito, que por enquanto está a 30 milhões de dólares. Esses 30 milhões de dólares da Agito, de restaking, ele é dividido entre três Vault Managers, três aplicações diferentes, que seria tipo um intermediário, que são Renzo, Kiros Finance e Fragmetric. Eu entrei em duas delas, eu e a comunidade, a gente entrou em duas delas. A Renzo, para mim, não fez sentido, mas eu entrei na Fragmetric, no primeiro, a hora que abriu, e entrei também na Kiros, tá? Então, beleza. O que aconteceu? A Agito foi lá, lançou o produto, os cofres dessas três aplicações abriram, né? Acho que estava, deixa eu ver quanto, aqui ó, 10 milhões de dólares em cada cofre, beleza? E eles lotaram, né? Pegou a capacidade máxima. E agora está travado, está no máximo. Dia 18 vai reabrir, provavelmente, esses três cofres, tá? Por quê? Porque o cap global, o cofre global da Agito vai passar de 30 milhões, que mais ou menos hoje, né? Para 50 milhões de dólares. Aqui, ó. Gito Restaking Global Deposit Caps are being raised to 50 milhões de dólares na segunda-feira, beleza? Então, presta atenção. Quem não conseguiu entrar na Fragmetric ou na Kiros, vocês vão ter a oportunidade de entrar na segunda-feira que vem. Agora é o seguinte, é só fazer as continhas de padoca. Se a parada, né, está 30 milhões ali, correto? 30 milhões e uns quebrados. Se vai passar para 50, e se esse nosso raciocínio estiver correto, né, for justamente isso, cara, vai abrir ali mais 20 milhões, divididos em três cofres, cara, não é muita coisa. Provavelmente vai acabar também em algumas horas, tá? Porque esse da Fragmetric aqui, ó, ele lotou em 36 horas. Só que ele demorou, 36 horas foi demorado. Por quê? Porque a galera, cara, estava com medo de ser scan. Porque esse da Fragmetric foi um pré-depósito. Esse cofre abriu antes da Gito lançar o produto, tá ligado? Então, quando abriu, muita gente ficou assim, pô, mano, como assim, velho? Abriu aqui, a Gito nem lançou nada ainda. Vou entrar nessa parada não, hein? E muita gente não entrou. Só que as baleias, e a gente traqueou isso na nossa live de membros, cara, teve uma baleia que empurrou 16 mil solanas na Fragmetric. Essa mesma baleia empurrou 50 mil solanas na Solayer. Então, a parada é quente, né? Quem quiser participar vai ter que ficar ligado, porque agora o hype, ele já aumentou. O hype já está instaurado. Principalmente nessas duas aqui, ó. Que tem narrativa de airdrop. A Renzo, eu vou te ser bem sincero, que eu não acompanho, tá? Apesar de que o cofre da Renzo, ele acabou muito rápido. Muito, muito rápido quando abriu. Mas os dois que eu estou mais focado é Kiro Sol e Frag Sol, beleza? Ok. Acho que deu para todo mundo entender. Caso surja dúvida, manda aí no chat. Porque é o seguinte. Entendido isso, dia 18, segunda-feira que vem, vai reabrir o cofre. Hoje, a Kiros Finance, um desses vault manager da Agito Reistake, eles abriram missões, meus amiguinhos. Missõezinhas aqui, muito provavelmente ligados a um futuro airdrop, ok? Muito provavelmente. E como que são essas missões, galera? Por enquanto, né? Começou horas atrás, eu ainda estou também pegando o jeito. Mas é basicamente o seguinte. Você vai entrar neste site aí. Não tem nem referral, tá? A princípio não tem referral. Pelo menos eu não encontrei. Então, você vai fazer o seguinte. Conectou a sua carteirinha. Beleza? Que você está farmando a Kiros. Por enquanto, tem quatro missões. Que são elas. Essa primeira aqui, pelo que eu entendi, você tem que vir aqui três vezes no dia para aclamar, para fazer o claim. Vamos ver se vai dar aqui, ó. Ó, não deu. Cara, eu acredito que seja de oito em oito horas, tá? Eu acredito que seja. Vou ter mais certeza para passar para vocês aqui amanhã. Tá bom? Então, voltem na live aqui amanhã, porque eu vou ter certeza dessa missão aqui. Essas de baixo eu já consegui. Essa de baixo aqui é o seguinte. Você precisa apenas holdar KYSOL, né? QSOL na tua carteira. Que é o recibo de restaking da Kiros, tá bom? Você tem QSOL aí na carteira, você vem aqui e dá o claim nessa missão. Keeper of the Flame. Beleza. E você vai ganhando pontinhos, né? Experiência, tal, tal, tal. Essa terceira missão aqui, você precisa estar com uma pool de QSOL com GITOSOL lá na Camino. Aqui, ó. Essa aqui, tá? QSOL com GITOSOL. Só deixar aí, voltar aqui na Key Finance e clamar essa missão. Você já vai ganhar também os pontinhos aí, tá bom? E essa terceira missão aqui, meus coleguinhas, você precisa holdar na tua carteira BORG. BORG, cara. Eu nem tava ligado que token era esse. Esse BORG, ele é o token da corretora da Suíça. Da SwissBORG. Que o Ruizeira me deu um bonezinho da SwissBORG aqui. Muito massa. Então, cara, assim, eles fizeram alguma parceria, né? Até porque a Kiros, quando lançou hoje o anúncio aqui das missões, tinha lá a parceria com a SwissBORG. Então, faz parte aqui da missão, tá? Aí, eu troquei uma Solana por BORG e vim aqui e clamei, beleza? E deu bom. Ó, então, três missões eu já consegui clamar. Essa aqui de cima, cara, eu não sei se eu já clamei uma vez hoje ou se não. Tá ligado? Tipo, mano, eu tava clicando aqui na primeira vez que eu vim mexer aqui hoje e passou batido. Por isso que eu falei, amanhã eu vou ter certeza. E, né, galera, aí conforme você vai fazendo as missõezinhas, você vai subindo aqui de nível. Vocês vão começar no nível, acho que é Villager. Villager, né? Acho que é isso. E aí, o segundo nível é esse que eu já peguei, que é o Warrior, tá bom? Cara, por enquanto, é somente isso. Eles disseram que terão mais quests adicionadas, mas, por enquanto, é realmente essas aqui. Bem tranquilo. Tá bom? E aí, né, tem o da Frag, que a Frag continua lá. Eu continuo farmando. A dica que eu passo pra vocês, né, pra quem vai começar a participar a partir da segunda-feira que vem, é a seguinte. Interajam na Fragmetric com a carteira Backpack, porque você farma 1.3x, você farma 30% a mais, tá bom? Então, já prepara tudo de antemão, galera. Não vai deixar pra última hora, não. Você vai esperar o anúncio na segunda-feira que abriu, pra você migrar tua seed phrase da Phantom pra Backpack, pra você baixar a extensão da carteira. Meu amigo, se você fizer isso, provavelmente você fica de fora, tá? Então, já faz de agora, tranquilo. Tem o fim de semana pra fazer isso. Aí, você conecta aqui, ó. Tá vendo? Boost 1.3x. Tá vendo? E aí, é só alegria, mano. Ó, eu já tô farmando aqui. 30 mil pontos, tá? Vou até deixar o link tanto aí no chat, quanto lá no chat geral de membros, de membros não, chat aberto mesmo do Discord. Por quê? Porque tem a galera que vê o vídeo, vê gravado depois, né? E é o seguinte, se você entrar por esse link, você farma 10% dos meus pontos. Então, você que não entrou, está conhecendo agora, você não conseguiu depositar quando abriu dias atrás. Mas, mesmo você não conseguindo botar grana agora pra farmar, se você entrar com o meu link, você já tá farmando pontinho. Você vai pegar 10% do que eu tô gerando aqui, né? Então, cara, fica a critéria de vocês, beleza? Coletinha já tá aqui com 10 fragsol. Na segunda-feira, eu pretendo empurrar tanto na frag, quanto na Kiros Finance. Eu vou jogar Solana nos dois Vault Managers, tá bom? Então, dito isso, é só isso, beleza? Será que isso valeu um like, pessoal? Deixa eu ver como que tá o likezinho aí. Deixa eu ver se esse alfa do alfa do alfa valeu um likezinho de vocês ou não. É, tá fraco, hein? Tá, tipo assim, tem muita margem pra like. Muita margem. Então, aperta o botãozinho, se inscreve no canal, ajuda a nós e bora pra cima.